A CIDADE NO BRASIL com a paz do Senhor, alegria poder estar com os irmãos, junto com o amigo, o pastor Ivan, mais uma vez, junto com o missionário Valentim, todos os companheiros, prazer conhecê-los, essa igreja querida, está comigo a minha esposa, a missionária Elia, a Júlia, a Lívia, o Miguel, então, Deus seja louvado pela vida da nossa irmã, a conselheira Roberta Brito, está aí, juntamente com a sua sogra, Deus abençoe, louvar a Deus também pelo Lucas, pela Jamitri, pelos seus filhos, sua casa, sua família, Deus abençoe, amigos que vieram para ouvir a palavra de Deus, nos acompanharam, meus irmãos, eu tenho consciência, e que por conta da exiguidade de tempo, nós já ouvimos muitas mensagens, e falar muito aqui, poderia me tornar cansativo, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, eu quero que você pense comigo, em alguns minutos, eu peço para vocês, 20 minutos, para me poder entregar, o que Deus colocou no meu coração, e nós vamos para casa, livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 50, E nasceram a José, dois filhos, antes que viessem, ano de fome, E nasceram dois filhos, a José, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu o nome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifara, sacerdote de On, versículo 51, e chamou José o nome do primeiro, Manassés, que significa, esquecendo-me, de tudo o que passei, de tudo o que me fizeram, na casa de meu Pai, e também, vai ser o segundo, e quer dizer, Efraim, ou chamou Efraim, e quer dizer, frutificando, prosperando, na terra da minha aflição, você que pode, levante a cabeça, olhe para cá, a história de José, é uma história muito conhecida, nós sabemos, que, José foi alguém, que triunfou, que deu a volta por cima, e que é referência, e eu quero falar em especial, sobre, os dois filhos de José, o significado, e o propósito, no qual, ele tem, e dá os nomes aos seus filhos, em um período, em especial, a história de José, é uma história difícil, pois, a sua grande, batalha, ou desafio, interpere, combate, embate, foi dentro da sua própria casa, a história diz, que, Jacó, seu pai, foge da casa, seu pai, Isaac, porque, engana, o seu irmão, Esaú, e ele vai para a casa do seu tio, Labão, na casa do tio, Labão, ele se refugia, e ali, passando o tempo, seu tio percebe, que ele era útil, e, ele faz uma proposta de trabalho, diz, você vai receber, e o que eu posso fazer, para que você possa, continuar servindo a minha casa, e a Bíblia diz, que, ele havia, se apaixonado, amor, à primeira vista, olhou para sua prima, Raquel, e desejou, e ele diz, tio, eu quero casar com Raquel, e, o seu pai, disse, você vai trabalhar, sete anos, para casar com a minha filha, e, ele trabalha, sete anos, para casar com Raquel, mas, casa com Lia, uma semana de festa, segundo a cultura judaica, sete dias, de festa, no final, ele percebe, que não casou com Raquel, casou com Lia, quem sabe, muito vinho, aquela festa, e, após, a noite de núpcias, ele vai procurar, o seu tio, e dizer, que, lhe enganou, lhe passou para trás, ele disse, o senhor me enganou, eu casei, trabalhei para casar com Raquel, e o senhor me fez, casar com Lia, e o tio disse, não, eu não lhe enganei, você, não tem conhecimento, que primeiro, casa, a mais velha, para depois, casar, a mais nova, então, você, quer casar com Raquel, sim, então, vai trabalhar, mais sete anos, ele trabalha, ao todo, 14 anos, para ter a mulher, que ele amava, o problema, começa aqui, porque, Lia, casa com Jacó, e não é por amor, Jacó, não casa com ela, por amor, mas por obrigação, então, ele não amando ela, ela se vê na obrigação, de gerar filhos, porque dentro da cultura judaica, a mulher, que não podia gerar filhos, era uma mulher, amaldiçoada, uma mulher, desprezada, porém, contudo, aquela que podia gerar filhos, era abastada, era abençoada, era frutífera, então, ela pensa, Lia, que dando filhos, para Jacó, ela conseguiria, ter o amor, conseguiria ter atenção, então, ela começa a gerar, e ela gera o primeiro filho, para Jacó, o primeiro filho, que ela gera para Jacó, é Rubem, quando Rubem nasce, ela dá o nome, segundo o sentimento, que ela tem, e expectativa, o Senhor viu a minha infelicidade, e agora, certamente, o meu marido, me amará, é a expectativa, que ela cria, quando nasce Rubem, Rubem nasce, e a atenção, de Jacó, não se volta para Lia, então, ela vai gerar outro filho, o Simeão, Simeão, quer dizer, o Senhor, viu, que sou desprezada, nasce, e mesmo assim, ele não dá atenção, para Lia, Lia, então, vai gerar o terceiro filho, chamado Levi, da onde vem, os Levitas, e ela dá o nome de Levi, porque ela diz, meu marido, se aproximará de mim, é aí, que vem os Levitas, aqueles que aproximam, Deus da igreja, e aproxima a igreja, de Deus, a expectativa dela, era que Levi, aproximaria o esposo, mas isso não acontece, então, ela vai gerar mais um filho, o Judá, e ela diz, dessa vez, eu louvarei ao Senhor, mesmo assim, ainda, Jacó, não dar atenção, ela vai gerar mais um filho, quarto, e aí então, ela gera Isaac, e ela diz, é o recomeço, é a recompensa, ele vai me dar atenção, e Isaac também, não muda a história, aí então, ela vai gerar, o Sebulon, o sexto filho, o meu marido, me tratará melhor, e isso não acontece, ela gera, o sétimo, que é uma moça, chamada Dinah, e nada muda, Jacó continua, indiferente com ela, então ela percebe, que dando sete filhos, para Jacó, a história não muda, então, ela vai chamar a sua serva, e vai dizer, deita-se com meu marido, para que eu possa, continuar gerando, é um espírito, de competição, ela quer, de todo custo, chamar a atenção, de Jacó, o problema aqui, é que, as intenções dela, as motivações dela, são erradas, ela está competindo, porque olha, para a sua irmã, e sabe, que a sua irmã, é estéreo, então, ela quer mostrar, que ela é melhor, ela quer chamar a atenção, pelos seus atributos, e quando os seus atributos, já não eram mais suficientes, ela vai pegar, as suas servas, e vai pôr, para deitar, com o seu esposo, e a Bíblia diz, que agora, ela pega a serva, por nome de Bila, e Bila Geradã, o Senhor me fez justiça, Jacó não dá atenção, aí vai gerar, mais um filho, naftale, tive grande luta, com a minha irmã, e venci, porque o sentimento, que move, é o sentimento, de competição, de rivalidade, perceba o clima, dentro da casa de Jacó, olha o contexto, olha o que vai acontecendo, vão criando, dentro da casa de Jacó, com tendas, inimizades, porque, além de ter filhos, com Lia, agora Jacó, vai ter filho, com servas, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz, que ainda continua, e ela chama, a serva Zilpa, e Zilpa, gera Gade, significa, criança de sorte, vai gerar, mais um filho, a Zer, como sou, feliz, mas contudo, entretanto, todavia, a Bíblia diz, que Jacó, não dá atenção, Jacó, não dá atenção, para Lia, mas, a Bíblia diz, que agora, há um clima desconfortável, dentro de casa, porque, Raquel, por não gerar, ela fica em depressão, ela fica aflita, ansiosa, vendo todos aqueles filhos, nascendo, tanto da sua irmã, como das servas, e ela chega até o seu esposo, Jacó diz, dai-me filhos, senão eu morro, dai-me filhos, senão, eu morro, Jacó diz para ela, por aventura, eu sou Deus, estou no lugar de Deus, o clima está tenso, dentro da casa de Jacó, o ambiente, é um ambiente, de rivalidade, de pressão, mas, Deus decidiu, abrir a madre, de Raquel, as coisas vão mudar, de repente, porque agora, Raquel vai gerar um menino, quando Raquel gera um menino, quando ele nasce, ela dá o nome de José, porque José quer dizer, alegria, José quer dizer, felicidade, porque até ali, ela foi humilhada, ela foi desprezada, até ali, ela sentiu a pressão, e a opressão, dentro da sua própria casa, mas quando José nasce, que ela pega no colo, o seu filho, ela sorri, ela se alegra, Jacó olha o sorriso, da sua esposa, e cativa, e marca, e o envolve, porque não é qualquer mulher, não é uma serva, não é a mulher da obrigação, é a mulher da sua mocidade, ele sente alegria com ela, ele fica feliz, e não bastando o primeiro filho, ela vai ter o segundo filho, o segundo filho, vai ser dramático, vai ser diferente do primeiro, porque agora, na mesa do parto, a Bíblia diz, que ela começa a sentir fortes dores, dores, tão fortes, que vão tirando o seu fôlego, e a criança vai nascendo, e ela vai dizer, se vai chamar Benoni, maldito, ela entra na história, e diz, não, vai se chamar Benjamim, bendito do Senhor, eu não permito ele ser amaldiçoado, só que ao nascer Benjamim, ela morre, então a história, dentro da casa de Jacó, é margada, por dissensões, por divisões, por competições, por rivalidade, José nasce nesse contexto, em que a sua mãe morre, quando dá a luz ao segundo filho, o tempo passa, José cresce, e o clima dentro da sua casa, é exatamente isso, de competição, de rivalidade, de inveja, de ciúmes, e um belo dia, nós percebemos, que as coisas vão piorar para José, porque, o pai deixa bem claro, diante de todos os seus irmãos, que amava mais a José, do que todos eles, o ciúmes vai aumentar, e as razões, e os motivos pelos quais, eles odeiam José, parte daí, porque ele é amado do pai, esses motivos, existem algumas razões, pelas quais o diabo se levanta tanto, pelas quais o diabo se levanta tanto, um deles, é porque é amado do pai, olha que coisa tão séria, e a Bíblia diz, que os irmãos, não conseguiam falar com José, pacificamente, não havia um relacionamento, não havia paz entre eles, pelo simples fato, de que José, era amado do pai, e eu nem vou aplicar, eu quero continuar, primeira razão, pela qual os irmãos, não tinham paz com José, porque ele era amado do pai, e porquê é que José, era mais amado, do que os demais irmãos, eu falei para vocês, primeiro razão, o mais velho, sendo Rubem, tinha o direito, de suceder o pai, após a sua morte, recebia o cajado, e a capa colorida, a túnica colorida, representava a sucessão, autoridade, liberada, porém, a Bíblia diz, que Jacó, vai dar para José, porquê, que ele não deu para Rubem, o filho mais velho, porquê Rubem, traiu o seu pai, deitou com uma serva, então ele é rejeitado, tem direito, mas não vai desfrutar, quem não valoriza, perde, deitou com uma serva, então agora, perdeu, porquê é que os demais filhos, não vão, ter o mesmo amor, a mesma atenção, o mesmo carinho, porquê são filhos de servas, e o que isso quer dizer, serviam outros deuses, não vem da mesma linhagem, Jacó não tem comunhão, são filhos, mas Jacó não tem comunhão, e porquê é que ele não amava, a Benjamin, como amava José, sendo que Benjamin, era filho de Raquel, porque Benjamin, era a lembrança da morte, da mulher que ele amava, todas as vezes, que ele olhava para Benjamin, ele lembrava, dos últimos suspiros, de Raquel, eu amo, é meu filho, mas não quero perto, que todas as vezes, escolho para ele, eu lembro da minha esposa morrendo, e José, porquê é que ele ama, tanto a José, porque José, é a prerrogativa, é a continuidade, é a representação, viva, de Raquel, ele olha para José, ele lembra, do sorriso de Raquel, ele olha para José, e ele lembra, dos dias, de felicidade, ao lado da mulher, da sua juventude, o pai o amava mais, porque ele tinha uma história, porque ele representava algo, os filhos não entendem, segunda razão, pela qual, os irmãos de José, não tinham paz com ele, porque ele tinha sonhos, eles não tem paz contigo, porque tu é amado do pai, e eles não tem paz contigo, porque tu tem sonho, não vou aplicar, medita, olha que coisa séria, José teve um sonho, o que é que ele sonhou? ele sonhou, que o sol, a lua, e onze estrelas, se dobravam diante dele, inocente, vai até os irmãos, e diz, eu sonhei, que o sol, a lua, e onze estrelas, se dobravam diante de mim, os irmãos disseram, você está, querendo dizer, que o pai, a mãe, e todos nós, vamos dizer, porque alguém já conseguiu enxergar você, depois dessa prova, porque alguém já conseguiu enxergar você, depois desse processo, ele é amado do pai, ele tem sonhos, a Bíblia diz um dia, que Jacó chama José, e pede para José, ir ver os seus irmãos, estraga a notícia deles, era para eles estarem pastoreando as ovelhas, e ele sai, do vale, e vai atrás dos seus irmãos, e quando ele chega, e sei, eles não estavam lá, e ele vai procurar de um lado, ele vai procurar do outro, eles não vê, eles não estão lá, ele não vê os seus irmãos, então alguém chega, e diz, eu vou te orientar, eu sei onde os seus irmãos estão, e ele leva, quando ele está chegando, aonde os irmãos estão, fora da onde eles deveriam estar, longe da onde eles deveriam estar, aonde Jacó, imagina que eles estão, eles estão no lugar, ao contrário, quando eles estão, quando José está vindo, eles avistam José de longe, lá está vindo o sonhador mora, o que faremos com ele? Aqui eles vão fazer maldade com José, aqui eles vão tentar matar José, por quê? Porque José, até então, está sempre grudado com o Pai, e por estar sempre perto do Pai, eles não podem tocar, não podem ofender, não podem maltratar, mas tem horas, que Deus, nos permite, parecer indefeso, para que alguém nos ataque, tem horas, que Deus permite, que pareçamos, estar só, para que alguém se levante, porque se não se levantar, as promessas não cumprem, se não ofender, as promessas não cumprem, se não tentar matar, as promessas não cumprem, então a Bíblia diz, que eles pegam José, atiram a sua túnica colorida, e jogam dentro do poço, e começam a discutir entre si, Judá diz, não podemos matar, Rubem diz, se matar, o sangue cai na nossa mão, não podemos matar, eles vão discutindo, até aqui de longe, eles avistaram a caravana de Ismaelita, e um diz-se para o outro, não vamos matar, vamos vender, quando a caravana chega, a caravana estava indo para o Egito, levando especialias, mirra, coisas finas, eles vão comprar José, então eles não precisam matar, eles pegam aquela túnica, sujam de sangue, dizem, isso aqui é o atestado de óbito, nós vamos chegar para o pai, e vamos dizer, morreu, um animal do campo comeu, só que o que me chama a atenção aqui, é que mesmo eles querendo o Jamito, matar José, mesmo eles querendo acabar com José, porque eles eram incomodados, insatisfeitos, contrariados, com quem José era, eles vendem José, aqui eu tiro uma lição importante, eu quero que você, vai meditar isso em casa, José é vendido, porque os irmãos querem ele longe, José é vendido, porque é uma ameaça para os seus irmãos, José é vendido, porque os irmãos, estão desconfortáveis, com a presença dele, então eles vendem, o que é vender, é repugnar, o que é vender, é desfazer, mas enquanto tem alguém vendendo, enquanto tem alguém desfazendo, tem uma caravana de Ismaelita abraçando, enquanto tem alguém vendendo, tem alguém comprando, e tudo isso acontece, porque ele estava longe do pai, mas sabe o que me chama a atenção, é que tem horas, que Deus permite, algumas coisas acontecerem, só que você precisa lembrar, está acontecendo, parece que está dando tudo errado, mas não se esqueça, ele está ali, porque foi o pai que mandou, vou fazer maldade, vou vender, acabei com ele, destruí o ministério dele, passei para trás, acabou, testado de óbito, morreu, não se esqueça, ele foi ali, amando do pai, ele está na obediência, eles estão vendendo, mas ele está na obediência, e quando ele chega no Egito, eles vão comprar, eles vão acolher José, só que aí eu vejo o porquê, que o diabo é tão furioso, porque além dele ser amado pelo pai, além dele ter sonhos, a Bíblia diz que quando ele chega no Egito, é para ser escravo, é para ser serviçal, Potifar olha para ele e diz, vai coordenar minha casa, e o texto diz, porque Deus, era com ele, eu vou repetir, chegou lá para ser servo, escravo, mas Potifar olhou para ele e diz, vai liderar, vai comandar, e o texto diz, porque Deus era com ele, porque Deus era com ele, pode se levantar, pode invejar, pode vender, pode caluniar, pode perseguir, pode querer passar para trás, tu é amado do pai, não se esqueça, tu tem sonho, e Deus é contigo, e Deus é contigo, eu estou pregando para alguém aqui, eu estou pregando para alguém aqui, escute, não se esqueça, o pai te ama, o pai te ama, tu tem sonho, Deus te trouxe aqui, para te fazer lembrar, tu tem sonho, tu tem sonho, tu tem ferida, mas continua tendo sonho, está doendo, mas ainda tem sonho, foi traído, mas tu tem sonho, não esqueça, e tem um detalhe, que é preponderante, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, aleluia, oh glória, Deus é contigo, pode fazer o que quiser, aleluia, Deus é contigo, eu estou sentindo uma completude, uma plenitude, uma presença, uma comunhão, adora quem quiser adorar, recebe quem quiser receber, eu tenho convicção, que os céus estão abertos, aqui nesta casa de oração, recebe o abraço de Deus, aí agora, recebe o abraço do Pai, ei, 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 ei glória, ei glória, ei glória, já estou parando, eu vou parar, estou parando já, oh glória a Deus, oh glória ao nome de Jesus, Potivar, dá status, dá poder, ele administra a casa, e a Bíblia diz, que a esposa de Potivar, vai olhar para ele, vai cobiçá-lo, vai desejá-lo, e não bastando, ela vai para cima, ela vai tentá-lo, e foi tão forte a tentação, que ele teve que correr, e ela foi tão incisiva, tão audaciosa, que ela fica com o manto dele, é a segunda vez, que ficam com o manto dele, porque tem gente, que acha que o teu destaque, está na cadeira, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, escute isso aqui, escute isso aqui, tem gente que acha, que se tirar o cargo, acabou com você, tem gente que acha, que se te passar para trás, dividir, destruiu você, tem gente que acha, que se te queimar, acabou com você, não abre a porta não, não põe não, posso dizer uma coisa, não é a túnica, é o amor do pai, não é a túnica, é o pai te ama, o pai te ama, ei, o pai te ama, não é a túnica, é o amor do pai, não é a túnica, é o sonho, o sonho é grande, o sonho te move, eita, estou sentindo a presença, tem gente que parou de sonhar, tem gente que nunca sonhou, mas tu não desistiu por causa de um sonho, e sabe por que tu não foi destruído, porque Deus é contigo, que tem gente que se pudesse, já tinha te destruído faz tempo, mas não teve condições para ir, porque o pai é contigo, o papai diz, esta noite eu sou contigo, levanta a tua cabeça, sacode a poeira, murcha esta barriga, estufa este peito, Deus está falando contigo, esta noite de domingo, eu sou contigo, não tem geografia que atrapalhe, não tem oposição que impeça, não tem ciumento que se oponha, e seja barreira, para o que Deus tem na tua vida, Ele é grande, e Ele me trouxe aqui para dizer, eu sou contigo, eita, estou sentindo o fluir de Deus aqui, 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 eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, nessa casa de oração, aleluia, aleluia, não vou mandar você dar glória não, Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa Ela leva a túnica até o esposo e diz assim Tentou me estrupar Imagina o peso que vem sobre esse rapaz Porque a notícia agora É que ele tentou estrupar a esposa de Potifar Segundo Levítico Era morte Só que Potifar quando recebe a notícia Ele podia mandar matar a forca A griotina Mas ele não fez, sabe por quê? Porque ele conhecia a esposa que ele tinha Não era uma mulher fiel Porque todo o contexto é para mandar matar Ele não mandou matar, ele poupou o menino Porque os homens conhecem os fatos Diz esse aí, não, cancela ele Porque fulano disse para mim isso e aquilo Cancelou Não sabe da vida, não sabe da história Mas cancela porque alguém tem favor Não vê a história Não respeita a trajetória, o sofrimento As marcas não Falou mal? Não Acabou Não quero nem saber, já era Fecha as portas Só que tem um detalhe O homem conhece os fatos O que falaram O que contaram Mas Deus sabe a verdade Enquanto a mulher de Potifar Tem a túnica na mão Deus está no trono Ele assistiu os bastidores Potifar não estava Mas Deus estava E quem justifica o sonhador é Deus Vai para a cadeia Ele chega na cadeia E lá na cadeia Alguém diz Agora ele se arrebentou Vai morrer no cárcere Cadê o ministério? A chamada Sonho O amor do pai Deus é com ele Cadê? Lá na cadeia Alguém diz para ele Tu vai administrar Tu vai administrar Porque o pai ama Porque ele tem sonho Porque Deus é com ele Eles ainda não entenderam Fala mal Porque é cabeçudo Persegue Porque é cabeçudo Porque quem Deus ama Quem tem sonho E quem o Senhor é com ele Não adianta Não adianta Não adianta Lá no cárcere Ele vai ver dois homens Sendo presos O copeiro do rei E o padeiro do rei E eles estão tristes Porque eles sonharam E não conseguem interpretar E José fala Conta para mim O que é que vocês sonharam? O copeiro Cargo da maior confiança Do faraó Eu sonhei Via três cachos de uva Eu apertava Eu espremia No copo de faraó José falou Tu Daqui a três dias Vai voltar para o carro Tu vai voltar a ser copeiro de faraó Só que tem um negócio Quando tu estiver lá Lembra de mim Aí ele vai interpretar O sonho do padeiro E o padeiro disse Eu vi três cestos Na minha cabeça E o terceiro cesto Era cheio de especiaria De manjares do Egito Via as aves do campo E levavam as especiarias José disse Daqui a três Três dias Tu vai ser decapitado Tu vai morrer O copeiro Quando tu estiver com o faraó Lembra de mim Passou três dias Um morreu Passou três dias O outro foi Restituído do cargo Da função Ele lembrou de José Ele lembrou de José Não Ainda bem Por quê? Porque tem horas Que Deus permite Porque faz parte do plano Porque está no script de Deus Que algumas pessoas Não lembrar de nós Em determinados momentos E faz na nossa vida Vou explicar por quê Se naquela época O copeiro Saísse do carro Se ele fosse até faraó E dissesse Eu tenho um rapaz Gente boa Está no carro Se interpretou um sonho meu Dá uma força para ele faraó A única coisa Que o copeiro Poderia ajudar A José Era indicar ele Para assumir o cargo Do padeiro A única coisa Que ele podia fazer Era indicar a José Para tampar buraco Por quê? Que ele não lembrou? Ele não lembrou Porque a promessa De Deus Não é para assumir O lugar do padeiro Sabe por que alguém Não se lembrou? Sabe por que alguém Podia estender a mão? Não estendeu Sabe por que alguém Podia ajudar? Não ajudou Sabe por que alguém Podia ter feito algo? Não fez Porque Deus Fez esquecer Porque o que Deus Tem na tua vida É maior Porque o que Deus Tem no teu ministério É maior Podia te colocar lá E não colocou Porque não vai ser Por intermédio de homens Podia abrir a porta Não abriu Porque não vai ser Por intermédio dele Não vai ser Por intermédio dela Deus está falando Com alguém aqui Essa noite Não reclame Não murmure Porque alguém Não te ajudou Porque alguém Prometeu e não cumpriu Porque alguém Se esqueceu de você Na hora que você Mais precisava É porque Deus Te fez promessas E Deus Não precisa Da dó De ninguém Deus não precisa Do favor De ninguém Deus não precisa De uma mãozinha De ninguém Deus te trouxe Aqui Nos praza Para te dizer Que tem te sustentado Com sua mão forte Para um tempo De promessa Grande Para um tempo De promessa Levante A cabeça Deus está falando Ao teu coração Ei Deus está falando Ao teu coração Essa noite Ainda bem Que eles se esqueceram De você Ainda bem Que eles se esqueceram De você Porque eu Não dependo Da dó Da compaixão De ninguém Passa o teu processo Suporta Esse Porque o que Deus Tem na sua vida É grande E no tempo Oh meu Deus Oh meu Deus Eu sinto uma comunhão Uma plenitude Uma presença De Deus Extraordinária Aqui nessa casa De oração Eu sinto uma glória De Deus Tomando conta Na tua vida Eu sinto uma presença De Deus Devolvendo aqui agora Eu sinto uma alegria Tomando conta Do teu ser Aquilo que estava tentando De parar De abater De tristecer De desanimar Está caindo por terra Aqui agora Estou vendo cadeia Sendo despedaçada Corrente Grilhão Amarra Depressão Ansiedade Está caindo por terra Aqui agora Há uma alegria De Deus Tomando conta Na tua alma Há uma presença De Deus Envolvendo o teu ser Sente agora Sente agora Sente agora Sente agora Sente agora Sente agora Deus não perdeu O controle da tua vida Deus não perdeu O controle do teu ministério Deus não perdeu O controle da tua família Deus não perdeu O controle da tua história Alguém se esqueceu Mas a promessa Está de pé E Deus está no controle Não está na mão dele Não está na mão dela Eles não podem fazer nada Por você Não está no alcance deles O que Deus tem é maior O que Deus tem é maior Pare de se rebaixar Te valoriza O que Deus tem contigo é maior O que Deus tem contigo é maior Eu não sou de fazer isso não Mas se você pode Concorda Fala para quem está perto de você Nesse prisma Nesse clima Nessa atmosfera Na espinha dorsal da mensagem Eu quero que você diga Para essa pessoa Que está próxima de você Na autoridade de Deus Se está nesse ambiente espiritual Diga para ele Não se rebaixe O que Deus tem com você é maior Você não precisa Dar dor de ninguém Você não precisa Dar dor de ninguém Você não precisa Dar dor de ninguém Não, 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 não O que Deus tem contigo é maior O que Deus tem contigo é maior O que Deus tem contigo é maior Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui O que Deus tem contigo é maior Quem já está entendendo? Quem já está recebendo? Quem já está sentindo? O que Deus tem contigo é maior Levanta a tua cabeça Ou você acredita E abraça Ou você duvida e larga Deus está falando Deus está falando da minha boca Que hoje O que eu tenho contigo é maior 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 O que eu tenho contigo é maior Vai Espírito Tu tem liberdade Vai Espírito Tu tem liberdade Vai Espírito Tu tem liberdade Vai Espírito Toma, toma Toma o teu filho agora Toma a tua filha agora Quem é batizado com o Espírito Santo Seja possuído agora Seja possuído agora Seja cheio agora Seja cheio agora Seja cheio agora 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 Se a palavra na minha boca é verdade Seja renovado pela presença de Deus Estamos aqui E agora 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 Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você receber Eu vou deixar você sentir Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Faça melhor Faça melhor Faça melhor Faça melhor O ambiente está propício Faça melhor Abraça esse irmão que está do teu lado Abraça essa irmã que está do teu lado E fala para ele Não se rebaixe Valoriza o que Deus Deus tem contigo É grande O homem pode se esquecer Mas aquele que está no alto E sublimitrando Está no controle Não vai passar uma vírgula Não vai passar um tio Não vai passar um ponto Tem dinheiro para acontecer Aguenta firme Quem permitiu Entrar no processo Vai te tirar dele com honra 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 Oh meu Deus Eu vou deixar você adorar Vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar O altar Está em comunhão O altar Está tomado O altar Está cheio O altar Está transportando Não tem rivalidade Não tem competição Há uma presença de Deus Há uma presença de Deus aqui Há uma glória de Deus aqui Há uma unção de Deus aqui Olha 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 a presença Tomando a casa Olha a glória envolvendo o lugar Olha isso Olha isso É sem Meu Pai Olha isso Olha a glória Urabanda Com Mandagas Urabanda Mandagas Turabanda Rabagadas Urabanda Shora Bagadas Turabanda Gadara Bagas Turabanda Galapada Oh Cláudio, 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 Holdo, Oh Cláudio, Oh Cláudio, Or Cláudio É tudo teu, Deus, É tudo teu, Deus Oh Cláudio, Oh Cláudio, Oh Cláudio O diabo perdeu mais uma vez Porque tem direção de Deus pra tua vida Adore, 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 adore em seus braços, adore, 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 Gente tomada pela presença aqui, pastor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Há um quebrantamento de Deus que começa a tomar conta de você agora. Há um quebrantamento agora. Há um temor que toma conta da tua vida agora. Há um mover de Deus sobrenatural enquanto eu estou ministrando. Há um destravar de Deus enquanto eu estou pregando aqui. Passaram dois anos. Dois anos José no cássere. Dois anos Jacó pensando que seu filho está morto. Completa dois anos. Faraó tem um sonho. Ele acorda perturbado, chama os astrólogos. Chama os magos. E ninguém sabe interpretar o sonho. Aí vai chegar o momento de lembrar. Só que ele não lembrou pela amizade. Ele não lembrou por gratidão. Ele lembrou por conveniência. Posso dizer uma coisa para você? Não interessa. O que vai mover a lembrança? O que vai trazer o reconhecimento? Não interessa. Na hora certa. Vão ter que reconhecer. Nem que seja por conveniência. Quando o faraó diz. Eu sonhei. Ninguém interpreta. Eu lembrei. Eu conheço. Eu tenho um amigo. Eu sei quem pode resolver. Conveniência. Agora está agradável. Agora é bom dizer que tem um amigo. Agora é bom dizer que tem alguém que sabe interpretar. Agora é bom dizer que tem alguém que consegue dar atenção. Conveniência. Quando eu chamar. Dois anos. O faraó quer falar com vocês. O faraó teve um sonho. E a Bíblia diz que agora ele vai até a presença de o faraó. Você conhece a história. O faraó. Conta o sonho para ele. Diz que teve um sonho. Aonde vacas magras consumiam vacas gordas. Aonde espigas viçosas. Eram consumidas por espiga debulhada. José interpreta o sonho. José interpreta o sonho. José diz assim. Isso significa. Sete anos de vaca gorda. É sete anos de fartura. De bonança. Sete anos de vaca magra. Sete anos de escassez. Sete anos de espiga viçosa. Sete anos de bonança. Espiga debulhada. Sete anos de escassez. Vai vir vaca gorda. Sete anos de providência. Tem que estocar. Tem que guardar. Tem que administrar. Tem que fazer uma logística. Porque vai faltar comida na terra. Só que vai ter. Mas tem que administrar. Quem vai poder fazer isso para mim? A faraó olhou para eles. Você. Quando eu estiver sentado na cadeira. Eu sou maior que você. Mas quando eu estiver de pé. Nós temos o mesmo poder. Pega o anel. A partir de agora. Tu vai ser governador do Egito. Sabe o que me chama a atenção. Para nós concluirmos. É que os sete anos. De fartura. Deus não cumpre promessas. A promessa não se cumpre. No sete anos de fartura. A promessa não se cumpre. No período de bonança. A promessa não se cumpre. No período que ele está. Estocando. Como governador. Não. Não. Quando. No tempo. De vaca magra. Ei. 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 Porque tem gente que pensa. Que as coisas vão acontecer. Quando tudo estiver dando certo. Geladeira cheia. Ei. Tanque cheio. Carro bom. Está fluindo. Está tudo dando certo. Prosperando. Vaca gorda. Não. Deus cumpre a promessa. No tempo de vaca magra. A promessa vai se cumprir. No tempo de vaca magra. E a Bíblia diz. Antes que terminasse. O tempo de fartura. E viesse o tempo de vaca magra. José. Teve dois filhos. Os dois filhos de José. Não é os dois filhos de Francisco. É os dois filhos de José. Sabe por quê? Antes da vaca magra. Ele tem dois filhos. Porque antes da promessa acontecer. Porque antes da promessa se cumprir. Eu tenho tratado na tua vida. Antes da promessa se cumprir. É por isso que Deus te trouxe nesse culto. Para lhe dizer. Que antes da promessa se cumprir. Tu precisa gerar um filho. Não. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Eu quero dizer algo. Já vou devolver o microfone. Olha que coisa séria. O primeiro filho que ele gera. Antes de Deus cumprir promessa. Emana sério. O primeiro filho de José. Superando. Do meu passado. Superando. As feridas que me causaram. No meu passado. Superando. Os traumas. Que me causaram. No meu passado. Quem não é curado. Quem foi ferido. Vai ferir. Quem foi traído. E não foi curado. Vai trair. Quem foi passado para trás. E não foi curado. Vai passar para trás. Então Deus. Vai cumprir promessa. Que ele tem palavra. Que ele te ama. Que tu tem sonho. Ele é contigo. Mas primeiro. Tem que liberar perdão. Não perca tempo. Deus te trouxe nessa festa. Para lhe dizer. É tempo de gerar. Manassés. Antes de cumprir promessa. Tu precisa superar os traumas. As traições. As frustrações. As decepções. Tem gente que. Ainda tem mágoa do pai. Tem mágoa do irmão. Tem mágoa do pastor. Tem mágoa. Tem mágoa. Coração cheio de mágoa. É por isso que algumas coisas não acontecem. É por isso que algumas coisas estão travadas. Mas Deus te trouxe e nos praça. Para te quebrar hoje. Esse bloqueio. Para te quebrar hoje. Essa barreira. E libera perdão. Geroma Nassés. É tempo de superar os traumas. Geroma Nassés. Geroma Nassés. Superando os traumas. Que sofri. Na casa dos meus irmãos. Na casa do meu pai. Que tem de gente traumatizada. Travada. Que que não supera o passado. Não vive o presente. Nassés. Superando tudo que eu passei na casa do meu pai. Olha para quem está do teu lado aí. Se você pode. Só olha para ele. Fala nada para ele não. Fala para você. Só dá uma olhada. Bate no teu peito assim. Diga assim. É preciso superar. Para viver a promessa. Vai ficar comigo. Vai ficar se amarrando. Em situações. Ou vai ser superior. A promessa. Vale mais a pena. A promessa. Vale mais a pena. Do que ficar alimentando. Essa tristeza. Essa dor. Essa mágoa. Essa. Essa marcura na tua alma. Deus te trouxe aqui para dizer. Supera isso. Porque o que eu tenho é grande. Tu só vai viver. Tu só vai andar para frente. Tu só vai avançar. Quando tu superar. Quando tu gerar o Manassés. Ele gera o Manassés. Antes do tempo da vaca magra. Aí a Bíblia diz. Que quando o Manassés nasce. Ele também vai gerar. E vai. Primeiro supera os traumas. Depois. Prospera na terra da aflição. Deus vai cumprir promessa. A vaca magra. Sabe onde ela vai? Cana. Casa de Jacó. Batendo o sininho do pescoço. Já viu? A vaca magra passa por lá. Jacó diz. Reúne vocês. E vai para o Egito. Que lá tem comida. A vaca magra chegou na casa de Jacó. Eles vão para o Egito. Lá tem uma fila enorme. Passou em vão. Uma fila enorme. Quem está na fila? Rubem. Simeão. Levi. Judá. Isaacá. Zebulon. Todos com a sacola vazia. Todos com a sacola vazia. Quem está lá na frente? Dando ordem. Mandando. José. José. José avistou de longe os seus irmãos. Os mesmos que lançaram ele dentro do poço. Eles não perceberam que era José. Sabe por quê? Quem bate esquece. Quem fere esquece. Quem desfaz esquece. Mas José não esqueceu. Porque perdoar não quer dizer esquecer. Porque perdoa não sofre que amnésia. Eu perdoei. Não tenho mais magra. Não tenho rancor. Mas eu ainda me lembro. E é agora que Deus vai cumprir promessas. Deus não deixa você se esquecer. Porque lembrar faz parte. Deus vai curar você. Você não vai se esquecer do que fizeram. Por quê? Você não pode se esquecer. Você tem que fazer diferente. Quando eles vêm com a sacola vazia. José diz. Ei. Oi. Vem cá. Vocês são de onde? Pai. Está vivo? Só tem vocês de irmão. Tem mais. Não. O pai está em casa. Está vivo. Tem mais um irmão lá. O mais novo está em casa. Só não. Tem um que já faleceu. Tem um que. Mas não temos notícia. É um paradeiro. Nós não sabemos. Isso aí já foi. Ah é? É. Parece com alguém. Estou conjecturando. Seferência, Gésio. Parece com alguém. Não lembro. Eu sou aqueles. Que vocês tiraram a túnica. Eu sou aquele. Que vocês lançaram dentro do poço. E ficaram discutindo. Se matavam ou deixavam viver. Eu sou aqueles. Que vocês venderam. Para a caravana de Ismailita. Eles dobram o joelho. Se você não entender o desfecho. Eles dobram o joelho pregador. Como quem diz. Vai vir a sentença. Vai mandar prender. Vai mandar matar. Vai mandar bater. Vai humilhar. Vai esquartejar. Eles dobram o joelho. Quando eles dobram o joelho. O coração. Quando eles dobram o joelho. Eu quero imaginar. José lembrando. Das onze estrelas que se dobra. Aqui Deus começou. A cumprir promessa. É por isso que tu tem que liberar perdão. Porque senão a promessa não se cumpre. Ele se dobra. Para lembrar da promessa. Ele se dobra. Para cumprir a promessa. Tu não vai humilhar. Quem te humilhou. Tu não vai machucar. Quem te machucou. Que na hora que eles se dobraram. Que ele lembrou do sonho. Eles levantam. Pega o que vocês querem. Enche essa sacola vazia. Volta.